Meu Deus, faz tanto tempo que eu não gravo alguma coisa que eu não lembro nem mais como que grava Ai, 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 fala era que gamefall, fandom foxy, mano, 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 hoje, 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 eu, eu tô aqui guys Calma, não morri, calma Juninho, que assiste todos meus vídeos, eu sei, eu, eu não morri, calma Juninho, Juninho, calma Mano, hoje, eu vou explicar primeiro porque eu sumi Mano, beleza, tava eu lá, raposa verde dos games, sagaz, comprei o HD, postei o vídeo Ai, mó feliz, né, deu uma semana o HD pifou, mano, ai, ah, não, ai, eu fiquei aqui todo bad Até que eu usei os meus dois de QI, uma lâmpada acendeu na minha cabeça e eu falei Mano, ó, tem um Xbox 360 aqui em casa, roubei o HD dele e é graças a ele que eu tô gravando esse vídeo Gente, por favor, comenta aí, arigatou Xbox, que se não fosse por ele, eu não estaria de volta aqui Ele agora faz parte do meu cenário, bichinho Mano, então, vamos lá, hoje o vídeo vai ser Por que Cross é um boneco tão arrombado, véi? Vou só sim, só, eu não vou, eu não tenho nada O próximo vídeo vai ser aqui no SXE, só pra avisar Eu falei que eu ia gravar três vídeos essa semana Aí, eu tenho que ter ideia Mas eu fiquei pensando, puta merda Eu não tenho ideia, ó Então, simplesmente, o vídeo de hoje vai ser Jogando de Cross, por que ele é um Legend Meio Broken E é isso Mano Caiu meu aqui com lobisomem sagaz, né, nem falei Faz tempo que eu não gravo, não sei mais gravar, véi Aqui, salve lobisomem sagaz Vindo em minha direção Meu Deus Como que eu vou gravar um vídeo falando bem de Cross Sendo que eu não sei jogar de Cross, puta merda Ó, ó o combo Oro, 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 oro Meu Deus, ele errou Não, esse Mordex deve ter pegado depressão agora Meu Deus, eu nunca acerto a melhor SIG do Cross A SIG que demora sete anos É, ele me acertou Toma, morrão Ai Toma, Star Platinum É isso aí, mano Referência Jojo, não sei se vocês viram Mas o Cross tem um stand Isso é uma referência a Jojo Bizarra aventura Esse lobo, lobo esgoio Mano, agora que eu parei pra pensar O Mordex parece aquele lobo lá Daquela marca de salgadinho Eu acho que nem, vocês não vão reconhecer que é Salgadinho de pobre, mano Tem um salgadinho aqui que se chama Los Beatles, eu acho Não lembro o nome do salgadinho Mas tem um lobo nele na capa, mano, parece o Mordex Igualzinho, véi Ó, vou ensinar só uma vez Ura! 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 Eu não acerto os Ura, e agora? Mano, o Cross não morre, véi Ó, ó Ura! Ih, eu morri Nunca mais uso Ura na minha vida Ah, mano, o cara quer Mano, esses main foes Você vai se fuder, mano Os caras querem só fazer playzinha, mano Misericórdia Wow Os caras só querem dar Gimp, véi Ah, mano Ô, tá de Brincation Toma Toma Aí, o Ura, funcionou A cara do Cross de Psicopata, mano Será que ele vai digitar alguma coisa? Oi Ele foi só embora Tá vendo, mano? Esse cara Que digita e não Vai embora Ele tem medo de cara tóxico, mano É triste, mano Aí, caímos com Mordex Zoro Pelo menos é a borda dele Só tô caindo com o Furry hoje É o Furry's Day, mano Caraca, eu tô mandando uns combo na Ipsan de Storm, mano Caraca, mano Ô, passou mal Ah, não Agora eu vou dar o que? Eu no Narmid Agora eu fiquei interessado Abadum, Abadum John Cena Tchumpam, perumpim Não Eu sou muito bom, véi Pelo amor de Deus, véi Melhor jogador de Cross do Mundial Ura Nossa Melhor Min Cross da região Vou até mandar o tóxico Moleque, deve tá triste Ih, ele quer dar umas play também, véi Toma Ih Ura 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 Ah, mano Eu tenho que terminar com o Ura 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 Toma Ura Vocês viram Eu terminei com uma Jojo reference Eu sou muito gamer Pelo amor de Deus Eu vou dar um oi pra ele Oi Mano, ninguém quer me dar um oi hoje, véi Cross o melhor legend do jogo Faz a galera não dar oi Eu tô espancando um Aizê Agora que eu vi Desculpa a Aizê Nossa, mano Ah, não 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 O Guinness não Julia Julia Se você estiver vendo esse vídeo, Julia Por favor, nunca mais joga Guinness Julia Pelo amor de Deus Eu não quero desejar sua morte, Julia Não Ela dá oi ainda Não Não Nash não Ah, não Ela não mandou salzinho Agora eu vou ter que ganhar Não Quem mandou salzinho É declaração de morte Menor Ah, mano 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 Olha esse legend, véi Pô Só de olhar pra cara do Nash Eu já fico puto, véi Orar Nossa Olha a minha vida já Orar Orar E eu Mano Eu tenho que parar de falar orar, véi Só que eu não acertar Olha isso, véi O legend de anda pra você, véi Ah, mano Tá de brincadeira, véi Ele tentou me dar Ela tentou me dar uma máfia É isso mesmo Trará Ah Ah, mano Ah, não, véi Simon Hammer Mano É isso que eu odeio Nesse legend, véi A cigs dele É tudo rápida E dá um dano gigantesco, mano Você que joga de Nash Pare, pelo amor de Deus Mano Se ela voltasse Eu ia ficar pistola Ela é Eu ia muito ficar pistola Não Largar até a Blaster Aqui eu vou jogar de Gauntlets Gauntlets é Eu vou falar nada Sobre aquele Rayelo Que ela acabou de fazer Ó Ó Ó Prepara pra Jojo referência Ó Ó Ó Ó Mano Mano Eu vou te ultar, véi Eu vou te ultar Eu odeio Eu odeio O Kinesh, véi Eu vou te ultar, véi Ah não Ah não Ah não Caramba Eu não aguento mais sofrer Bulli Mano Que legend de De Ai Vamos ver se pelo menos Ela me responde Oi Respondeu Será que vai responder Não Era só um oi Pera Tem que dar oi Pras pessoas Eu não consigo dar GG Eu não consigo Meu Deus Eu não consigo dar Meu pau Oxi Cara Me chamou de Me chamou de gado Essa ideia Gado Mano Ai Gado Essa ideia Mano Mano Sabe que eu namoro Jotaro Mano Ai Gado Gado Mas eu só mandei oi Eu literalmente só mandei oi As ideia As minas de hoje em dia Acho que só porque Fala com elas É É gado As ideias Se fosse pra namorar alguém Namorava o Lastolfo Dá licença Mano Essas minas de hoje em dia Pelo amor de Deus Caímos aqui com Charlex Gamer Ah não Charlex Gamer Mano O pior que faz tempo Quando eu vejo um Thor Bom O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like se quiser Se não quiser Não precisa mano É isso Tô de volta Abraço da Raposa Verde Foi